Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e hoje a gente vai... É... Incrível como toda vez que eu sou interrompida é sem querer, eu juro. Eu nunca fiz por querer, nem sei como eu faria isso. Cara, meu cabelo tá horrível, véi. O que aconteceu comigo? Sabe o que aconteceu? Eu lavei o cabelo hoje. Amanhã ele vai tá bom. Mas amanhã a gente consegue gravar? Não, não consegue. Então vocês vão ter que me aguentar com esse cabelo esquisito. E vamos lá. Eu achei que ia ter que... Como é que é o nome? Atualizar? Vamos lá. Vocês comentaram bastante no meu último vídeo. Eu quero agradecer todo mundo que comentou. Algumas pessoinhas vão aparecer aqui. Dependendo do que você comentou, você vai aparecer aqui no meu vídeo. Então já começa comentando algo que faça sentido pra aparecer no próximo vídeo aqui. Senão não vai fazer sentido você comentar. Vamos começar pelos comentários que faz sentido aparecer no começo do vídeo. que é o seguinte. Manda oi. Oi. Oi Isa. Oi. Eu amo os vídeos da Isa. Me traz uma paz que eu não sei explicar. No próximo vídeo ensina como ter The Sims Mobile e o dinheiro infinito? Sobre isso muita gente me pergunta sempre. Então o que eu vou falar aqui é... Não foi eu quem está lendo The Sims Mobile e o dinheiro infinito. Mas quando eu preciso atualizar eu vou no primeiro link que aparece no Google quando você literalmente precisa The Sims Mobile e o dinheiro infinito. Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Eu te amo Isa. Me dá um salve no próximo vídeo. Beijão. Amo você. Muito obrigada. Salve. Só que você não é inscrito público meu. Não consigo ver há quanto tempo você está inscrito no meu canal. Mas muito obrigada. Agora o que a gente vai fazer é coisa que a gente falou. Que é fazer todo o começo de episódio. Que no caso ir lá trabalhar na coisa aqui. Nesse negócio de ecológico. Sei lá como é o nome disso. Oficina. Vai. Trabalha mulher. Nossa que rápida. Você é muito agilizada. A nossa ex tá ali. Ignora, ignora, ignora. Tá. Pena. Rena de lenha. Procura de alimentos. Legal. Vaso horrível. O dardo certeiro. Nossa. Eu não estou enxergando nada, gente. O que é essas coisas que eu estou vendo aqui? Livro de história na Amor Amargo. Dá pra ler isso? O que eu gasto meu dinheiro nisso? Sinceramente horrível. Agora a próxima coisa que a gente vai fazer é crescer nosso filho. Sim, gente. Eu dei uma jogadinha fora das gravações. E agora ele já pode crescer. Graças a Deus. Vai, Leonardo. Vai virar um bebê. Ah, esqueci que eles viram sem menino sempre assim. Oh, que bonitinho. Vamos colocar roupinha nele? Esse preço, né? Porque criança suja muito. Agora uma calça. Essa cor. O tênis está bom. Ai, gente. Ele saiu tão lindo. Nossa. Tô chocada. A gente escolheu uma pessoa muito bonita, né? Tá. E agora? Aplicar transformação. Aplicar grátis. Beleza. Agora a gente vai finalmente escolher o nosso próximo parceiro. Como eu disse. Então a gente vai ver aqui as votações do parceiro. Nós tivemos. Eu apoio um Trisal. E nós tivemos. Faz com que ela fique sozinha um tempo. Porém, a gente teve duas pessoas comentando sobre o Derek. E duas pessoas comentando sobre a Carla. Mas a Helena Reis comentou duas vezes da Carla. Então ela fez com que a gente ganhasse. Sem ela, a Carla não teria ganhado. Então, gente. A Carla é a nossa próxima parceira. Nossa próxima esposa. A gente vai ter altas vezes esposa e ex-esposa aqui, né? Preocupante. Preocupante. Ela é só conhecida. Ela, tipo, não é nada da gente, assim. Pelo visto. A gente vai ter que começar uma amizade. Vai ser todo aquele rolê de volta. Mas eu não vou fazer o casamento hoje. Eu acho que a gente pode ir com calma dessa vez, né? Até porque a gente teve algumas contradições aí entre Carla e Derek. Entre o Trisal ficar sozinha. Então, a gente tem bastante opção para trabalhar. Tá? Então, eu vou manter. Eu vou começar a cultivar essa amizade. Fazer um pouquinho fora das gravações. Ai, eu cliquei nesse sem querer. Mas tudo bem. A gente vai cultivar essa amizade. Vai começar aí. Vamos continuar a amizade com o Derek. Derek. É Derek, né? Não é nem Derek. Derek. Então, né? Porque vai demorar. Então, eu não vou ficar aqui horas só clicando. Porque eu acabo cortando na edição de qualquer jeito. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa que eu falei que ia fazer. Se eu esqueci, já comenta aqui embaixo. Caso eu tenha esquecido que é bem capaz. Mas o outro foco desse vídeo agora vai ser esse treco aqui. Gente, eu tinha pensado em fazer um vídeo abrindo todas essas caixas. Só que depois que eu fui ver que é tudo coisas iguais com cores diferentes. E daí eu fiquei brava a respeito disso. Eu falei, poxa, se fossem coisas... Primeiro, tudo bem ser isso. Mas se fossem coisas que a gente não soubesse que ia vir. Tipo, se eles não mostrassem tudo. Ia ser muito mais legal. Eu queria que fosse surpresa. Tipo, caixa do LOL, sabe? Porque eu adoro esses vídeos de... Ai, tô abrindo 300 caixas de sei lá o que. Eu adoro. Eu vivi assistindo vídeos de 40 minutos da pessoa abrindo caixa no LOL, gente. Poderia fazer isso? Poderia. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar todas as caixas do LOL. Mas eu acho muito divertido. E eu queria fazer isso. Só que eu não sei se vocês se interessariam por isso. Gente, vamos dar uma olhada na Carla. A Carla é asiática, né? Podemos dizer. Será que não tem muito isso aqui no jogo? Nossa, nosso filho tá largado aqui. Tadinho, gente. Fique com dó. Vamos brincar um pouquinho com ele. Ah, aqui ó. A gente já tá subindo de nível de amizade. A gente tem que ir pro nível 8, né? Eu nunca sei quanto tempo tem que ficar com a pessoa pra ela poder pedir ela em casamento. Gente, a mulher desapareceu. Carla. Ah, tá aqui. Nossa, ela é toda brasileira, né? Bom, gente. Acredito que seja no mínimo nível 6, né? Pra casar. Sempre esqueço, gente. Sempre esqueço. Eu vou deixar as duas aqui. Vou dar uma jogada. Fazer elas ficarem juntas. Não exatamente juntas, mas bem amigas. A ponto da gente poder dar algum passo no próximo vídeo. E eu vou deixar... Vou tentar deixar o Derek no mesmo nível. Então vai ficar ali, tipo... Sabe? Porque a votação, na teoria, ela empatou. E foram duas pessoas diferentes que comentaram. Mas, como uma pessoa comentou duas vezes o mesmo nome... A Carla tá ganhando. Mas eu vou dar mais uma chance pra vocês. Então no próximo vídeo, gente, é a decisão. Se vocês quiserem escolher alguém esse momento, comenta aqui agora. Comenta bastante. Que daí eu vou contar pelo número de votos. E não vou contar pela pessoa. Porque dessa vez eu já tinha pensado comigo mesmo que eu ia contar pela pessoa. Por pessoa que votou diferente. Mas agora eu vou contar por comentário. Então comenta bastante quem que você quer que a nossa querida Jane fique. Se a pessoa que você comentou bastante for escolhida, eu vou mostrar o nomezinho de vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. E não esquece de se inscrever no canal. E deixar o seu comentário e sua votação. Tchau! 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 Tchau!